29 de outubro de 2021, acabamos de colocar aqui a primeira parte da tela titã, 25 metros de tela galvanizada, aqui ó, colocado hoje lá em cima também os moranhos já estão prontos, e aí vai dar para colocar um rolo de tela desses de 25 metros, dois rolos por dia, tranquilamente, é isso aí.